Eu escrevo essa carta Creio que o Senhor vai ler Pede ao Espírito Santo Pra levar até você Minhas lágrimas desceram Essas letras rasurei Sei que faltarão palavras Silêncio também sabes ler Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro durou na noite És o meu dia Acordei com essa vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Sua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ensina a te ver No bom dia de alguém No abraço tão singelo Sem me importar de quem Só tu és a minha luz Quando a minha alma grita No escuro No escuro Oh, Jesus Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro durou na noite És o meu dia Acordei com essa vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Sua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ensina a te ver Num bom dia de alguém Num abraço tão singelo Sem me importar de quem Só tu és a minha luz Quando minha alma grita No escuro Oh, Jesus Um, 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 Jesus Obrigado.